Olha, todo mundo tem uma receita para curar a gripe, que é uma infecção comum nesse período chuvoso. Mas a orientação médica é necessária, pois uma gripe maltratada pode trazer complicações. Com o período chuvoso, aumenta os casos de gripe e resfriado. De acordo com os especialistas, as temperaturas mais amenas são propícias para a proliferação dos vírus, além do fato das pessoas ficarem mais tempo em locais fechados. Crianças e idosos são os que mais sofrem com essas doenças. Encontramos a Tayana voltando do consultório médico com o João Lucas, de apenas 11 meses. Meu bebê agora está muito gripado. Apesar de ter sintomas muito desagradáveis, como febre alta, dores no corpo, fraqueza, presença de secreção e outros, a gripe não é considerada uma doença grave. Por isso, muitas pessoas acabam se automedicando ou fazendo uso dos chamados remédios caseiros. Seria mastris com leite, mel com limão. Mel com babosa e funcionou. Mas é preciso estar atento, pois se não for tratada da forma correta, uma simples gripe pode ter complicações perigosas. A maioria dessas infecções virais são autorresolutivas dentro de 5 a 7 dias, mas tem alguns casos, uma minoria deles, felizmente, mas que pode acontecer, que evoluem com outras complicações. Uma infecção viral dessa, ela pode, ao invés de evoluir para a cura, como é o normal, ela pode complicar se não for adequadamente tratada. E pode complicar com infecções bacterianas, que afetam o ouvido, como uma otite média aguda, ou que afetam o nariz e a face, como uma rinocinusite bacteriana aguda. E pode até mesmo causar pneumonia, que são infecções pulmonares, se esses casos não forem adequadamente conduzidos, digamos assim.